A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Beleza então? Chegamos aqui no pântano E vamos continuar com nossa jornada E vamos continuar com nossa jornada Vê se tem algum bicho por aqui Vê se tem algum bicho por aqui Vê Pega Agora o que? Vê se tem algum bicho por aqui só o ultrarma caramba susto deita 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 o que é isso? que ideia pega não morre morido foi não não eu volto pra cá agora ferro vem 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 boa pega 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 simulacro boa vou ver ver se tem mais alguma coisa pra cá acho que não tem mais nada agora foi bora se bora testar nova arma né agora tem um baú aqui em cima é não peguei esse boa vamos dar uma volta pra cá logo não não vai não é boa mas eu vou ficar com a minha acho que é o costume já aonde é que ele ta em? ele ta pra ca dois nice nice está terminando vamos seguir o caminho por aqui mesmo opa tem uma coisa roxa ali é coisa roxa item raro até que fim bora lá o fardo do devoto beleza posso bora estamos é vamos aqui pra cima boa ferro forjado to precisando mesmo tem que upar a arma e a armadura acho que já tem uma passagem aqui na frente né é tem uma passagem ali vamos precisar de uma chave é tem que ir atrás da chave então então vamos continuar pra descer agora vamos descer cansado esse mapa do pântano cara é muito massa acho ele muito bonito esse e o da cidade com certeza deve ter mais monstros por aqui subindo passos já ali deita deita deve ter algum bicho forte ai caramba boa caramba nem vi ó deita descer alguma coisa pra cá opa mais sim deita deita acho que tem nada por aqui então bora seguir nosso caminho ali estamos ah beleza vai pega lá descer uma coisa pra cá Nossa Fortinho eles Acho que é a munição Que o monstro derrubou Vamos usar logo o coração de dragão aqui Daqui eu dou um vacilo aqui e morro Pega Ah Boa É acho que aqui só tem esses monstros mesmo Então vai do nosso caminho Ah beleza Ah tá ali Ah Nossa bora Tem nada por aqui mesmo Seguir o caminho Beleza Tô chegando aqui perto já do local Que a gente não explorou Então bora continuar Ah teria passagem Eita Cheio de bicho no meio Tchau 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 Pega 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 Ai caramba Eu senti que tinha alguém Tinha um deles aqui embaixo da terra Bora Vai matar todo mundo Vai Vai, vem Errou He, boy Valeu, falou, bora, subora Boa Subora Mete aquele save aqui Aquele save top Vamos, bora Subora Será que é, boy? Cabana do açougueiro É, boy Vamos, bora, matar ele É, boy, compadre, é, boy Tem dois métodos Pra matar ele Acho que cada método Ganha um estilo de arma De frente Ali ainda Bora lá Ai, caramba, lá e vem Ai, caramba, lá e vem Já botou o fraco dele Vai ser na scórdia Não é na cabeça Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não cansa não? O K vai derrubar tudo Cansou Morre, 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 morre Ha ha, boa Coração impuro Glutão Bora Bora Vou ver o que foi que O que a gente vai ganhar, né Se é uma arma ou um mod Beleza, chegamos aqui do outro lado É outro mapa E quanto é a fera do pântano Bora na mecânica Mostra o que a gente ganhou Vamos ver Uma pista Devastador Legal Eu tenho trabalho para fazer Boa, hein? Vamos embora Vamos embora Legenda Adriana Zanotto